Aí o Edgar, mais um lançamento pra Pimentinha, deu certo pra Pimentinha, o goleiro saiu, toquinho sutil! GOOOOOOOL! Pimentinha para o Sampaio Correia! Toda a alegria da galera, o Pimentinha recebeu um lançamento espetacular do Edgar, acabou se atrapalhando o zagueiro, o Pimentinha na saída do Daniel, deu um toque sutil pra vencer o goleiro, jogar a bola no fundo do gol, aos 30 minutos deste primeiro tempo e fazer Sampaio 1, Mojimirim 0! E aí E aí